Abertura Abertura H skeptico Abertura Abertura E o passado é uma bandeira, seu presente é uma lição E o primeiro do Brasil vai te ver, te bom, te bom, te bom Polítiaz grande, sempre é uma lei É do Brasil, meu bem Polítiaz, 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 Polítiaz 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 Polítiaz, 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 Polítiaz Polítiaz, 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 Polítiaz Polítiaz, 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 Polítiaz Polítiaz, 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 Polítiaz Oropopó, que o passado é uma bandeira, seu presente é uma lição Que cura é o primeiro do nosso país, então Timão, Timão, Timão Corinthians, sempre ao valeu, é do nosso meu bem Política, 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 Política Política, 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 Política Música Agora sim, Batirão. Para, não para, não para, não para. Boa, boa, vai, vai, nossa. Aplausos 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 Vamos jogar com raça e do coração É o time do povo É o corinão Vamos jogar com raça e do coração É o time do povo, é o corinhão Vamos jogar com raça e com coração É o time do povo, é o corinhão Vamos jogar com raça e com coração É o time do corinhão, vamos ser campeão Vamos jogar com raça e com coração Vamos jogar com raça e com coração typesam A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém vai me servir a minha pena Música É esperança, é uma chama que engana o país É o amor que florece de criança Que nos abaixa desse jeito que eu fiz É o campeão dos campeões Ele é na rede de nossos corações É o campeão dos campeões Ele é na rede de nossas corações E vai Corinthians, vai Corinthians Vai, não para de lutar Vai, torcida fiel Sarapasou Jorge, ele vai nos ajudar Vai Corinthians, vai Corinthians Vai, não para de lutar Vai, torcida fiel Sarapasou Jorge, ele vai nos ajudar Sou real e sou cabelo Ninguém fala a mão de ti, nós temos Vemos lá no campo, vai no campo, vai no campo, vai no campo e vai no campo É o seu campeão Timão! 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 É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão, é campeão, é campeão! É campeão, é campeão, é campeão, é campeão! Salve o Corinthians De tradições e glórias Tu és orgulho Dos esportistas do Brasil Moró, pó, pó Seu passado é uma bandeira Seu presente é uma lição E o Brasil é dos primeiros Do nosso esportes e pretão Timão, Timão, Timão Corinthians grande Sempre amarelo És do Brasil Que eu creio E o Brasil é o Brasil Coriça, Coriça Coriça, Coriça Tão para de lutar Aqui tem um bando de louco Louco, pó, 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 tí, Coriça Aqueles que acham que é pouco Eu vivo, pó, tí, Coriça Eu canto até ficar roco Eu canto com a gente voar E vamos, 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 vamos Meu timão, vamos, meu timão Tão para de lutar Aqui tem um bando de louco Louco, pó, 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 tí, Coriça Aqui tem um bando de louco E o Brasil é um bom Música 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 Música